Pra sempre Pra sempre Ele te adora Pra sempre Ele te honra Pra sempre Ele te adora Pra sempre Ele te honra Pra sempre Ele te adora Pra sempre Ele te honra Pra sempre Ele te adora Ele te honra Ele te honra Ele te honra Jesus Ele te honra Jesus Solta a dor É minha 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 dor E aí